Olá, sou Carmen Flascos e vou apresentar esse artigo, Avaliação Cognitiva do Trabalho. Essa foi a equipe que fez a avaliação cognitiva. Natália, que é uma fisioterapeuta. Jéssica, é psicóloga. Carlos, que é um técnico em segurança do trabalho. Eu sou engenheira industrial. E a professora Ana Paula nos orientou no processo. Vamos começar falando pela AET. A AET deve ser holística, avaliando a ergonomia física, cognitiva e organizacional, para ter uma identificação completa dos riscos. Uma parte da AET corresponde à análise cognitiva do trabalho. A ergonomia cognitiva refere-se aos processos mentais, a percepção, a memória, o raciocínio, qual é a resposta motora e como se interagem os seres humanos com os outros elementos do sistema. O objetivo do nosso artigo é avaliar a carga cognitiva de um posto de trabalho usando a técnica análise cognitiva do trabalho. Essa técnica tem nove etapas. Começa pelos relatos espontâneos, logo as observações do trabalho e se faz um processo de conhecimento com as atividades que se realizam. Com isso, temos o diagnóstico preliminar. Depois, se organiza uma entrevista. Se tem um guia de perguntas onde se define quais devem ser as perguntas que vão se fazer. E depois, se aplica e se tabula essa entrevista. Depois, se faz o diagnóstico final. E se organiza quais são as características das coisas que se devem modificar nesse posto. As etapas de destaque dessa técnica são os relatos espontâneos que permitem conhecer qual é a percepção do trabalhador sobre as atividades do seu trabalho. Ele faz uma cronologia particular, enfatizando, segundo seu interesse das etapas, qual é o mais importante para ele. Segundo sua percepção, ele define o que é mais importante, o que é mais relevante e o que desgasta mais nas atividades que ele tem que fazer. Com essa informação, se organiza todas as características em um mapa de processo de conhecimento. Se faz uma observação completa das atividades que ele tem que realizar e se define quais são os insumos, qual é o processo cognitivo para obter os resultados do seu trabalho. Com isso, se vai identificando em que ordem utiliza as coisas e como utiliza todos esses insumos e todo o seu ambiente de trabalho. Depois, se aplica um questionário. O questionário é customizado. Temos alguma guia geral de quais serão as perguntas, mas dependendo das características do posto, se organiza quais são as perguntas para avaliar a carga mental, a tomada de decisão e a parte de cooperação e comunicação. A técnica foi aplicada em duas auxiliares de escritório que vendem os seguros em uma corretação. Primeiro, se identificam as características do posto de trabalho, qual é a atividade prescrita. Depois, foram identificadas todas as características das colaboradoras. Tomamos os dados de cada uma, o histórico na empresa, o histórico familiar, todas as características que elas têm em seu trabalho. Obtuvimos os relatos espontâneos, onde elas explicam para nós quais são as características dessas atividades que elas realizam. Depois, organizamos todo o mapa do processo de conhecimento de cada uma das operadoras. Cada colaboradora usou uma rota diferente para fazer os passos de atividade e obtiveram os resultados. Com os relatos e observações, com todo esse mapa que organizamos, foi possível identificar uma hipótese inicial de quais são as características dos riscos na parte cognitiva a que elas estão expostos. Se diseñou e se aplicou o questionário para ambas colaboradoras e elas deveriam qualificar cada uma dessas perguntas com o nível total, alto, médio, baixo ou não aplica. Primeiro, avaliamos a carga mental das atividades que elas realizam. Depois, a parte da tomada de decisão, também algumas perguntas para analisar esse aspecto. Depois, o nível de colaboração e comunicação. Quais objetivos, como está esquematizado, como compartilham as atividades que realizam. Depois, fizemos uma tabulação e um análise dessas respostas, das diferentes perguntas em carga mental, na tomada de decisão e na parte de comunicação e cooperação. Com a elaboração da entrevista, com o análise e com esse diagnóstico inicial que tínhamos feito, foi possível fazer um diagnóstico final, identificando quais eram as coisas que precisavam melhorar no posto de trabalho. No diagnóstico, se apresentam as dificuldades na execução das tarefas, onde há reprocesso nas atividades e o que está gerando mais carga mental. Com esse diagnóstico, é feita a identificação dos riscos. Quais são os pontos críticos, quais são os problemas, para definir o que deve ser feito para melhorar esse posto de trabalho. Se fez um cronograma com a proposta de intervenções de que coisas a fazer. Em conclusão, vemos que analisar os riscos cognitivos nos permite ter uma visão global dos riscos ocupacionais. O destaque da técnica foi a coleta dos relatos espontâneos e essa elaboração do mapa do processo, para com isso organizar entrevista que nos permite identificar a particularidade das características do posto de trabalho. Muito obrigada pela atenção e os convido a ler o artigo completo, onde podem ver os detalhes da técnica e aplicá-las em suas áreas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.